E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo se ficar pagando com o nome de outra quebrada gringa, faz favor, rima mais e menos giga porque não adianta nada ficar com flowzinho e fã sano, não é coincidência, nós de novo e eu te amassando isso daqui é realidade que acontece, infelizmente meu parceiro se não manda rap perece essa porra é uma seletiva pra chegar no final do estado, que não adianta nada, esse é o momento mais hypado foda-se, mas não quer saber, esse debate é lírico, agora eu mostro pra você, o meu império é empírico é muito menos do que isso, porque não tem hipocrisia, culpo, rimas e fogo, isso aqui é pirofagia sacou? malabarismo com a sua mente, quando o beat voltar, eu acabo o componente porque agora mano, esse clima é de suspense, cê sabe bem, que mano, se cê não rimar, agora eu vou amassar o bagulho é bem louco mano, desse jeito não é bem pra comprar, e não tem como compactuar se achando que é um filme, eles tão vendo, filmando, mas já vai acabar é no primeiro take, no segundo corte, talvez o roteiro, fale que nesse final tem que vencer o mais forte e por isso, infelizmente mano, você se fode, aqui tá o caramelo e não, rei do Detroit cê louco, pega atenção, pra ser rei meu parceiro, cê tem que ter a direção então saiba muito bem, as ideias rima é pros amantes, pra ser um grande rei, seja um grande principiante então, vem tranquilo e vai vivendo, que a rua é muito louca, a plebe toda tá te vendo e nesse momento meu parceiro, é o tempero que tá faltando, mas aqui tá tendo olha o mais louco dominando o reino sigo no peão, sigo no peão ae, eu faço a gílica e sua mente enchiante, você fala até que você é um principiante no Detroit, eu fui um principiante, quantos que comentam, cê sou um principiante só que maqui adianta, não adianta, eu tô salentado e você vira janta falou que já me venceu, ela acredita, ganhou do branco dois meses atrás, e de agora é outra fita usa na sua cara, cê vai entender que aqui eu tenho a Guimajara cê sacou, eu tenho agora, mas sobre quem tem o black mais bonito, é sobre toda a trajetória de todos os black, de todos os moleque, tá ligado nego, que eu faço essa track bom salve pra geral Barreto e pro Derek, já disse, eu não faço Detroit, isso é GR R workflow Então fica brincando, a vida nem um game se cê morrer, não vai pra ball, rala . O prêmio de 2 meses atrás era diferente, esse daqui foi pro terceiro, outro eu matei de chulala . the free, só que calma que eu quema o Mano eu evoluí, falei que ia vencer, é um compromisso a outra titular se é terceiro, Primeiro passo pra isso Então cê tem que tá ciente Que o primeiro passo, pai, é respeitar o oponente Não eu que tô aqui na sua frente Cê perde as vezes pra você que tá nervoso Respeita sua mente Não, não, eu sou orgulhoso É porque minha rima não é o sistema Deixa o sistema nervoso Aí cê vai entender Se eu ser medo, eu tô nervoso Mas você tá tremendo bem mais que eu Eu não tô tremendo, pai, cheiro Corribando aqui tranquilo e calmo Bem parado, eu tô focado Eu sou uma louca, vida louca Que estuda, cê deixa o sistema nervoso Pronto, eu deixo ele preocupado Mas aqui eu faço o rima Era um combiseta, você tá focado Cê foi vacilão, focado, desfocado Então foca no campeão Foca no campeão Ele rameou, foca oito e seis Foca no campeão e presta muita atenção Parece maneira mesmo, o campeão é o madrão Foca no campeão Foca no campeão Foca no campeão O campeão não é o magrão Eu falei até que foca quando eu faço improvisação Cê vai ter que entender, ó Minha rima é periférica Sua banheira é de Nutella Mas aqui eu apresento o chuveiro elétrico E aquelas palmas, rapaziada Cê está maluco Vai! Essa rima é do gordão ZN Não leva a mal Rima decorada pra passar Na seletiva do regional Vem com o original pra te matar Cê mandou várias, mano Tudo já foi dito, já foi ouvido Nesse mundo, meu parça Tudo já foi sentido Por isso, eu sou o seu problema Realmente, isso é seletiva É igual a justiça do sistema É a justiça do sistema Bom quesito pra nós pôr nessa batalha A justiça do sistema é igual sua rima Que nós sabe o que vai dar no final Essa porra sempre foi falha E a sua é perfeita? Então agora, meu mano, aqui você se ajeita Por isso, que eu tô sem limite Você fez definição de freestyle Um erro em cima de um beat Não, um erro em cima de um beat Em força, mostra seu limite Vem aqui com uma rima decorada Renato Russo disse Quais palavras que não foram ditas E quais rimas que o assim não foi pensada Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? Eu rimo pela mãe Não puxo um gatilho Renato Russo Seu problema é com pais e filhos É Com pais, com filhos, com netos Que todos sofreram e ficaram quietos Mas hoje o papo é louco Eu passo aqui no papo reto Com argumento vou mudar a mente até do feto Fim do desacento Eles gritaram, pois eles não tão maduros Você tá pegando mole e não deu Quanto eu tô trabalhando duro Por isso, agora eu te induro É, realmente, você é um feto Achou que ganhou prematuro? Tá falando da elite Isso aqui é elite? Assim, não tem erro isso aqui É elite, foi eu E agora? Se te riu, meu diabo é oxigenada Não sei Então agora eu te debolo Por isso que eu sou em Splash fazendo solo Você falou que eu era bom em 2018 Eu voltei mais bravo Por isso que eu não tô afoito Só que nem Sayadinho Eu explico pra vocês Eu já tive minha fase Mas eu perdi minha vez Só que pra MC Eu nunca virei freguenza Eu era Sayadinho Hoje eu sou Sayadinho 3 Agora eu debolo Esse MC, ele vai ficar no solo Não, no solo não Porque você é o MC Feld Volta pro MC que eu represento o underground Alguém Te fiz em lei Tentei E engatilhei Porque faroeste na rima Eu sou ligeiro E você vai morrer Porque eu quis Saquei primeiro e vem Bum Tep Faça minha rima Eu tenho qual Sebe Tira a dente em cima Por isso que eu sigo aqui Pra você não tem vacina Porque o WM entra na hemoglobina Vou seguir fazendo hip hop, meu irmão Eu pego o microfone Isso é de coração Quer falar do passado? Agora acho o seu fim O presente é igual o passado Dois você pede pra mim E não importa o hype Vem o seu momento Pego o microfone Eu não perco o tempo Quer me encarar? Cada hora vacilão Agora olhar no olho Depois vai olhar no chão Entendi que agora eu tô matando Olho pra plateia Eu tô improvisando Falou de fusão? A gente já repara Eu me fundo com a plateia Sem os bicos de pofara É rima de TVC Eu vou seguir desenvolvendo Hoje não dá pra você Por isso mesmo que eu faço a minha parte Me chama de Madibu Que eu fiz o Breno Hoje vira chocolate Vacilação No estresso Falou que ia colocar minha cara no chão Eu vou olhar pro chão Você é o demente Procurando os restos mortais do oponente Mas é Eu vou pisar Faz uma parada louca Sabe que aqui eu não vou parar Falou de Dragon Ball Eu sou cruel Gohan você é bom Mas seu limite é o seu Aí você vai entender Você pega e compara Faz uma aqui é bola Você pega e compara Aí você não entendeu Na disciplina você é o GT Queu, queu, queu Repetindo a mesma rima Você só me desanima Compreendo cima E eu não me estresso com esse clima Porque eu deixo o clima ativo mais pesado Não é pela energia Pelo que eu tenho pensado Aí você vai entender Bagulho é louco e você dá falha Mas essa vaga é minha Rola na próxima batalha E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Hoppe Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe 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 Você pode domesticar Que eu vou matar Quando eu tô na base Por isso que eu trago Gridas fazendo minha frase Você vai ficar no classe Mesmo que a fuzinheira Desculpa ainda Atravessa essas grades Atravessa a grade Mano vai se fuder Essas daí é uma maldade Essas rima é tudo clichê Não vem com gracinha Que é seletiva Segunda-feira Cachorro mal E tem gracinha Não tem fuzinheira Você achou que tá clichê Fábio de otário Eu só tô igualando Ao nível do adversário Tá vendo? Você é cuzão Cagueja e faz a carinha Prazer em cima grão Ah Ele que é senhor Sem maldade mano Agora que você já perdeu Por que não leva mal Meu parceiro Faz o que eu fiz Esse daqui é mudinha Não é um MC Raiz Qual foi isso? Isso foi clichê Aí o que que eu não fazer Você vai responder Se eu sou magrão E você vai pro céu Bota pra sacado Satisfação é galeta Caralho Eu tô cansado Toda mão é um MC Com o resto forçado Usa o meu bordão Então vou te falar Inventa um pra eu jogar na sua cara Que eu cansei de usar Eu já sei Só que ele não se grita O meu bordão É salvar a vida Eu faço isso Em todas as ruas Salvo das vidas Aprendi retirando a sua Retirando a minha A minha tá aqui Debatendo até o final Porque eu sou MC Sem maldade pai Nessa você foi infeliz Você é MC Nutella sim Faz o que eu já fiz Obrigado de coração A todos vocês Pelo apoio Pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 Ou top 10 Melhores MCs Das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês Pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade A todos Tamo junto É nóis Falou